E aí galera, tudo bom com vocês? Eu tô começando mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é um dos vídeos mais esperados assim no final do ano, que é comprando meu material escolar 2020. Eu tô muito ansiosa também pra poder ir na papelaria, escolher tudo do meu jeitinho, tudo do meu gosto. A gente vai na papelaria Avanti comprar o meu material escolar. E eu tô ansiosa, eu vou levar vocês junto comigo. É isso, acompanha o vídeo aí. E aqui na Avanti. E gente, eu tava olhando aqui, dando uma olhada nas coisas e eu tô completamente apaixonada, porque tem muita coisa. Muita coisa do tema que eu gosto, do tema que eu quero. Que na verdade não é o tema, é da cor, né? Porque esse ano eu decidi que meu material não vai ser de tema, vai ser de cor. Então eu tô vendo aqui algumas coisas que eu tô tipo, gente, como assim? E eu acabei de achar uma caneta preta que eu tava muito, muito procura dela. Mas aqui a ponta dela é muito, muito linda. Então, mas enfim, eu vou dar pra mim gravando pra você. Ah, que cheio! Eu vou dar pra mim gravando pra vocês e vocês vão acompanhando aí. É sempre o certo é começar pelas canetas e depois ir para essas partes com mais estampa, com mais desenho, que tipo, é o tchan do material. Mas eu não fui esperar, gente, porque olha o que eu vi aqui. Nessa ponta, eu vi caderno de String Things. Eu sei que não é a cor que eu quero pro meu material nesse ano, mas eu tô em dúvida entre esses três, que eu não pude me deixar de levar, né? String Things é a série predileta. Só que eu acho que a mais bonitinha é essa daqui. Eu achei ela muito fofa. As cores dela também estão muito bonitas. Essas daqui também estão lindas, que são bem coloridas, né? Mas não sei. Minha caixa nem oferece. Agora eu vou ver os outros cadernos. Eu tava vendo aqui também, gente, e eu acho que os desenhos mais fofos são... Ursinho Poop. E olha esse caderno que lindo que eu achei. Olha isso! Ele é muito fofo, porque as cores dele estão muito lindas. E eles são meio brancos, assim, só com uns detalhes coloridos. E eu achei muito lindo. Toda a coleção do Poop tá linda. Olha, esse também. Com alguns detalhes metálicos. Esse. Agora, isso é a dúvida, né? Qual que eu vou levar? Nessa parte, os cadernos são aqueles cadernos normais, mais grandinhos. E eu vi que esse ano eu achei muito fofo aqueles menorzinhos. Então, eu vou na outra parte, do outro lado, pra ver se eu encontro. Parte dos cadernos colegial. E eu tô muito ansiosa, porque, gente, eu vi vários cadernos muito fofos aqui. Que é do estilo que eu amo. Olha esse que lindo do Snoopy. Esse do Mickey. E esse aqui dá pra você fazer conjuntinho, ó. Porque tem da Minnie e do Mickey Mouse. Tem dos dois. Achei muito lindo. Muito fofo. A minha ideia. Esse daqui que te traz também. Que é o rosa. É meio metálico, né? O rosa. E o prata. E esses. Que são lindos. Estão lindos muito. A coleção tá muito linda. Que são os pastéis. Tem assim, com uma cor só, mais liso. O rosa, o verde, o azul. E o roxinho. E tem esse daqui, que são as quatro cores juntas. Muito lindo, né? Agora, eis a dúvida. Qual que eu vou... Além de material escolar, também tem presentes. E todo ano, eu pego uma garrafinha pra levar. Colocar água, tipo, do lado da minha carteira. Então, eu tô em dúvida em qual pegar. Porque, pelas lindas, Todas têm um tom da cor que eu quero. Olha essas. São térmicas, né? Que deixavam geladinho. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Tem minha garrafinha. Agora, eu tô pensando em qual parte que eu vou. Gente, olha essa garrafinha. Achei ele é muito top. Ela, tipo, fica assim. Tem como você. Deixar ela desse jeito e... Abaixar. Agora, eu tô em dúvida em qual parte que eu vou. Se eu vou na parte de mochila, caneta. Não sei. Cheguei na parte desses estojos. E eu vou mostrar pra vocês. Dá uma dica, né? Que eu sempre uso, todo ano. Eu pego um desses estojos aqui, grandão. Que eu uso pra colocar cola, tesoura. Essas coisas mais grandes. Que a gente não usa sempre. Pelo menos eu não uso sempre. E eu pego um desses aqui mais fininho. Olha esse aqui que lindo. Pra quem tá fazendo tema sereia. Muito lindo. Eu pego um desses aqui mais fininho. Porque às vezes eu tenho que levar pro laboratório. Aí tem que levar as coisas... Só as coisas que, tipo, eu realmente uso mais. Que nem lápis, borracha, uma caneta preta. As coisas mais básicas desses estojos. Olha esse daqui que bonitinho. Em formato de... De laranja, olha. Esses aqui mais delicadinhos. Olha esse daqui de trás, gente. Com brilho transparente. Muito lindo. Tem várias coisas aqui. Esse grandão. Olha que top. Tem combinando com a mochila. Esse rosê. A gente colocou aqui certinho. Porque eu tô só com a mão, né, gente? E tá difícil. E o prata com a mochila prata. Todo combinandinho. Muito lindo. Também tem várias outras mochilas aqui. Agora eu vou pra uma das partes que eu sou completamente apaixonada. Daqui eu fico horas tentando escolher a parte da caneta. E aqui na Band fica mais difícil ainda. Porque tem muita, muita opção. Então vai ser muito difícil escolher uma caneta só. Mas ok. Olha aqui, gente. Vê se não é o paraíso das canetas. Tem muita, muita caneta. De vários personagens. Vários tipos. Aqui tem mais lapiseira. A caneta é mais simples. Aqui são as canetas com bonequinhos em cima. E olha essas aqui. Olha aqui. Elas acendem. Essa e essa. Elas acendem. Tem como se apagar. E acender. E eu posso sim. Não acredito que tem tanta variedade. Porque olha que tanto de variedade de cenourinha. Tem essa daqui sem nenhum coelhinho. Essa com coelhinho meio pendurado. E essa com coelhinho dentro. Que o coelhinho até da campanhota. Tem muito legal. Eu achei uma aqui que é a minha cara. Que é essa daqui de câmera. Tem vários tipos. A amarelinha, a rovinha verde água e a cinza. E todas elas tem algum bichinho. Que nem essa daqui acho que é um ursinho. Essa daqui é um gatinho, um coelhinho. E essa daqui é um patinho. São muito lindas. Opa. Tem umas aqui também que eu achei muito lindas. Que é essa daqui de glitter. Que ele fica dando voltinha aqui em cima. Olha que lindinho. Ele mexe. Muito foco. Essas daqui de sereia. É muito linda. Ela tem glitter. Aí tem a verde, a azulzinha, a rosa. E a aranja tem que ser. Amarela. Ano roxa. E o resto vocês vão ver no vídeo mostrando o material escolar 2020 completo. Ah, outra coisa, gente, que eu esqueci. Pode escolher a agenda ou o planner. Vixe. Ah, que bonitinho. Então a parte dos lápis. Tem vários lápis decoradinhos. Tem esse daqui preto, normal. Aqui em cima também estão aquelas canetas, algumas canetas que eu mostrei pra vocês. Olha essa daqui da Hello Kitty, que bonitinha. Gente, a arte de cor tem que ser fabricação, né? Vou pegar esse daqui de 36. Peguei as sacolas, tudo na porta-mala, porque não coube aqui, porque eu peguei bastante coisa. Mas, se vocês quiserem ver tudo detalhado, mostram cada item por item. Coloquem nos comentários e curtem bastante esse vídeo, curtem bastante. E também vai no meu Instagram, na última foto, comenta que você quer o vídeo completo mostrando o material escolar 2020. Porque aí eu trago pra vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal aqui embaixo. Tchau, tchau.